Bora provar todos os espéculos do mercado? Será que eles são bons? Não sei. Bora? Bora! Fala, Comilões! Eu sou a Pia. E eu sou a Rosa. Nós somos o Já Comi Rio. Tá, mas o que são espéculos? Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Cara, na verdade... Ela que me contou, tá? Começou uma onda, principalmente pelo São Paulo, né? Dizendo que seria a nova moda e tal. Que meio que ia substituir o pistache. Eu confesso que eu... Oi? É, eu confesso que eu não tô vendo isso no Rio. E não sei se eu concordo com isso. Mas, por outro lado, espéculos era a maior coisa que só vendia importado. Esse Lotus aqui. Eles têm até um potinho, tipo, de Nutella. Que tem Nutella, só que com creme e com sabor desses espéculos, né? E aí só tinha da Lotus, Biscoff, que vende na seção de importados. Pelo menos aqui no Rio. É caríssimo. E aí, a Balduco lançou. O que mostrou que talvez, realmente, as marcas pudessem estar olhando pra isso. E se não bastasse, a Tochins, que é da Estrela hoje em dia, né? Também lançou. E agora, com preço mais acessível, né? O que é espéculos? Espéculos é um biscoito que vem lá da Europa, né? Tipo, acho que da Alemanha, Bélgica, daquela região ali por ali. Que é um biscoito natalino. Eu não sei se ele... Eu nunca comi, né? Eu não sei se ele lembra... É um biscoito Papai Noel? É, eu não sei se ele lembra um pouco o Ginger Bell, né? Do Estados Unidos. Mas a pegada é um pouco parecida. Eu acho que o Ginger Bell, ele é um biscoito mais caseiro. E aí, ele é mais macio. Esse, ele é um biscoito mais crocantezinho. Mas o toque de sabor, que é com açúcar mascava, especiarias, tem mais ou menos a mesma pegada. Não sei se leva gengibre, né? O Ginger Bell, o principal é gengibre. Mas tem especiarias. Esse aqui eu tô vendo, é uma marca importada, né? Essa Lotus é importada. Eu ia falar assim, nossa, mas tu achou uma marca bizarra no mercado. Não, esse é o principal. E deve ser o mais caro. É, que é importado. E ele é o que trouxe a ideia... A sua onde? Pão de açúcar, Zona Sul? Não, Guanabara. Esse foi Guanabara. Guanabara? Marca importada? É, Guanabara vende. Pelo menos o da Barra, né? Guanabara, Guanabara e Casa Balduco do Barra Shopping. Deixa eu pegar aqui o preço pra falar pra gente. Gente, quando você foi na Casa Balduco comprar esse que eu não vi? Você tava fazendo o exame. Ah, mas você tava comigo? Não. Eu fui fazer o exame, aí quando eu passei pelo exame, tudo cronograma. Meu Deus. Nada a mente. Ó, esse eu nunca tinha provado exatamente pelo preço, porque antes de eu ver o movimento na internet, eu achava caríssimo esse biscoff, né? Da Lotus. Porque um pacotinho, vem quantas gramas? 124 gramas. 124 gramas. Mas vocês vão ver que são pouquinhos de biscoitos. Ele sai a 18h30. Meu Deus do céu, isso aqui é 18 reais. Literal. Gente, Brasil. Brasil. Brasil do Brasil. 18 reais. É muito caro. É muito caro. Porém, a dona Tostines, né? Tostines vende mais porque é mais fresquinho. Não é fresquinho porque fica de lá. Só que é a dona Tiga pra lembrar isso. Doida pra lembrar isso, mas eu não lembrava como é que falava. Isso mostra muito a nossa idade. Biscoito vem num valor normal de biscoito, né? Essa embalagenzinha aqui de 150 gramas, 5,20 também no Guanabara. Já a Casa Balduco... Ah, mas o biscoito não custa 5 reais, é mais carinho. Pô, mas pra um lançamento, um negócio de especiarias, é aceitável 5,20. Uma embalagenzinha que vem bastante biscoito. 18 e pouco é a média do sucoito. Então, é um biscoito. Não, e a Casa Balduco... Você comprou, então? Por quê? É moda. Eu quero comparar, quero ver qual é o melhor. Vocês, né? Quero ver se é isso tudo mesmo. Vocês, né? Olha só quantos dinheiros. Na verdade, são os paulistas, porque falam que é isso tudo. Eu quero saber se é isso tudo mesmo. Tem que ser maravilhoso. E a Casa Balduco também não tá atrás, não. Os péculos deles, né? O da Tostines, eles põem Tostines e especiarias. O da Lotus é biscofe. E o da Casa Balduco, biscoitis péculos. Pequenininho, 48 gramas. Aí eles põem caramelo e canela. Eu não sei se eles têm outros sabores, mas era o único que tinha na Casa Balduco do Barra Jovem. Foi caro também, pro tamanho, né? R$9,90 essa caixinha. R$10,00 uma caixinha dessa aqui. R$48,00. Deve ter três biscoitos aí dentro. É, deve ser quatro biscoitinhos. Bom, vamos começar pelo... Passada! Pelo principalzão, que deu essa fama toda, e depois a gente vai pros outros, né? Ok. Tem que ser, no mínimo, maravilhoso. Cara, não vai ser. Eu também acho que não vai justificar o preço, não. Mas pelo menos eles vêm embaladinho, assim, individual, você não fica logo velho, né? Você pode comer dois porcos. Não, eu vou comprar uma caixinha lá no trabalho. Chique, né? Nada demais, gente. Vamos provar. E mais sobressai é canela, né? Gostoso. Vale R$19,00? De forma nenhuma. Não vale. Realmente é bem gostoso. Com cafezinho isso aqui, uma delícia. Mas R$20,00, tá puxado. O que eu mais sinto aqui... É canela. Canela. Desse gosto do açucarzinho caramelizado também, que ele tem um gostinho de caramelo. Muito bom. Vamos ver com os ingredientes. Farinha de trigo, açúcar, óleos e canela. É a única especiaria. Eles falam especiarias. Tem que ter um pouco mais, né? Porque se fala especiarias, não só canela. Se fosse só canela, só canela. Ou especiarias. Tinha que ser biscoito não com especiarias, biscoito com canela. Você sente bem o caramelizado com canela. Aqui ele bota com canela. Caramelo e canela. É. Mas assim, a descrição é dos espéculos. Espéculos que dizem especiarias, né? Deve ser espéculos. Será? Será que é o nome? Não sei. Eu não sei como é que fala em belga. Coxílios é especiarias. Coxílios é especiarias. É, não tá escrito espéculo. Mas aqui tá biscoito tipo belga. Biscoito caramelizado. Então, especulos é especiarias. É, deve ser. Mas todos eles, você vê, ó, que levam açúcar mascavo e canela. Não levam especiarias. Isso me incomoda. Porque, cara, por que que não é biscoito de canela? Que não leva outras especiarias. Abre isso aqui. Só lê aqui os ingredientes também. O único que leva aromatizante é o da balduco, tá? Os outros é tudo sem aromatizante. É os ingredientes mesmo. Sabor de canela com açúcar mascavo, caramelizado. Mas o da balduco, como sempre balduco, né? Ela sempre decepciona. Então, vamos lá. A cara é bem parecida, né, gente? Eles imitaram bastante. Vou abrir aqui. Mostrar pra vocês fora da embalagem. Deixa eu tirar mais. Mais eu também. Tá só com calma. É de canela, filha, porque não vai gostar. A história desse biscoito, ele é um biscoito que leva pouco fermento. Então, teoricamente, ele cresce menos. Não é um biscoito que fica muito fofinho e bem crocante. E, realmente, as versões brasileiras, ó, tá bem parecido com o importado. Tá bem caneludo, bem caneludo. Menos crocante que o biscoito, mas bem parecido, o gosto. O biscoito você sente mais caramelizado, mais equilíbrio entre o caramelizado e a canela. Esse aqui, eu quase não senti caramelizado, senti mais canela mesmo. Com oito biscoitos. E tão caro quanto. Então, se tiver escolher entre os dois, eu fico com o biscoito. Que é bem mais crocante. Pensando que isso aqui é produzido no Brasil. Isso aqui vem da Bélgica, sei lá de onde. Teoricamente, isso aqui teve uma produção até chegar ao cliente maior. Então, pra perder crocância, era mais. Isso aqui, né, deveria estar melhor. Então, e é quase o mesmo preço, gente, se você for multiplicar. É, 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 que é 100, é, 20. É mais caro. Porque aqui vem 128 gramas, 18. Aqui vem... 90 gramas. 100 gramas. Não importa, tá mais barato. E mais gostoso. Mais equilibrado no sabor, mais crocância. Agora vamos ver o... É, pra limpar bem. Eu gostei que esse aqui, cara, os ingredientes estão muito parecidos. Não tem que nem o da Balduco, que botou aromatizante, um monte de coisa. Você vê aqui. Nada de aromatizante. Só leva a mesma açúcar mascavo, canela, fermento. Então, pode ser que eles tenham conseguido chegar num efeito próximo, né? Mais clarinho, né, gente? Mas, ó. E é quadradinho, né? Compridinho. Ah, vai pra lá. O cheiro é bem mais... E bem menos crocância. E bem menos gosto de canela. Bem menos gosto de canela. Não. Até lembra. Mas... Não, não. Muito longe. Quase não senti caramelo nesse aqui. Não é ruim. Por 5 reais. Hum, é gostosinho. Não come, não. Deixa os olhos. Tem que brincar o paladar. Peraí. Fecha... Tá fechado os olhos? Duplamente. Vai mistura, né? Porque eu sei que você foi abrir agora. Qual é esse? Dois tines? Não vou falar, senão você não pode acertar os outros. Qual é esse? Biscócio. E qual é esse? Tá vendo? Não. Esse último é balduco. Cara, ela é boa mesmo. Tá certinho? Desgrila. Acertei? Acertou. Todos. Eu não acertaria. É mentira. Ainda mais você comparando assim. A diferença do Biscócio é grande do sabor. Cara, que raiva. É muito mais equilibrado. É muito mais crocante. Pelo paladar. Postinhos, então, é muito diferente. O balduco, ele perde na crocância, mas o sabor tá se aproximando. Como só tá se aproximando é igual e é mais caro, vamos ver se eu sou boa também. Me deu raiva. Aff. Vai, tá aqui já. Todos eles só. Mas eu tenho que saber, né? Tenta mastigar assim, porque eles têm tamanho diferente. Ah, mas tá partindo, né? É, sim. Essa boca é menor. Acho que é melhor botar um pedaço menor. Não abre. Isso é o que eu faço. Isso é o que eu faço. Aham. O que eu faço? É o que eu faço. Balduco Você confunde só o Tostini Com o Balduco, mas o Biscofto acertou É difícil, cara, é ela que é boa Mas o Biscofto vê que é bem diferente Ele tem muito mais sabor Sem dúvida Vamos lá, como é que é o nome? Biscoft Fécula, não, Féculos Féculos É gostoso, vale a pena No investimento, pra tomar com um cafezinho Cara, eu acho assim, as coisas no Brasil Importadas chegam muito caro, mas de fato É muito gostoso Se reproduzir esse sabor de espéculos Real mesmo nas coisas Pode ser que realmente dê uma viralizada Em relação ao pistache Isso aqui pra comer com café É, lá em São Paulo, aqui no Rio, eu não vi muito Mas lá no São Paulo teve, na Páscoa, agora Algumas confeitarias que fizeram ovo de Páscoa Já de espéculos Eu realmente não conhecia esse mix de sabor Do caramelizado com a canela Acho que realmente tem potencial Pra cair na graça da galera Se viralizar Brasil afora Que nem foi o pistache Mas, pensando no meu dia a dia Compraria sempre? Não Mas vou te receber uma galera Tipo, até meus pais mesmo Vou fazer um cafezinho Compraria pra servir com cafezinho? Eu gosto mesmo de mim, né? Tô falando assim, no dia a dia Não vou comprar um biscoito de 20 reais Todo mês Mas não merece? Não tô é rica Merecer merece Eu não tô é rica Acho que vale a pena de vez em quando Muito gostoso Achei que seria menos gostoso Mas realmente me entregou muito sabor Gostei bastante Mas esse aqui Mas esse aqui Os outros você não compraria? A Balduco, eu acho que não vale a pena É mais caro que o Lotus E o Lotus é melhor Ah, mas esse aqui eu acho que vai na função Esse aqui Por exemplo Pro dia a dia É, posso comprar Botar lá na minha cestinha de café Lá da empresa O pessoal vai comer gostoso É, é gostoso Não é ruim, gente Tostines é bem gostosinho Acho que pro dia a dia Cinco conto Vale a pena Vale a pena Compraria Esse aqui é uma coisa que eu compraria No meu dia a dia Por ser barato E não é tão bom quanto o Lotus Mas te entrega Custo benefício Esse saborzinho de canela É o famoso custo benefício É, faltou aquele toquezinho A mais de caramelo Se ele fosse mais caramelizado Poderia ser Vai, dona Tostine Vamos dar só uma melhorada Nessa forma É, né Que é dona Nestlé Pode dar uma É Nestlé? É, Tostine Agora é da Nestlé Ela comprou a marca Pode dar uma incrementada E escuta o Jaco Merril, né É Mas cinco reais, né Um é vinte O outro é cinco Então É Eu até entendo Ter um pouco menos de ingredientes Na massa, por exemplo E vem muito mais, né É, isso deve acontecer Que deve ter uma concentração De canela E de caramelização de açúcar Muito maior do que a queda A açúcar mascava é caro, né É, são ingredientes caros Canela também é caro Também Não vai ter nota? Como é que você vai dar nota para os céus? É, esse vídeo é sem nota É um vídeo de comparação Ah Só para As minhas estrelas É Assim, a gente pode dar nota para a ideia do espéculos Que era uma coisa que a gente nunca provava É, cinco estrelas para o espéculo Espéculos E os meus Realmente é uma coisa gostosa Os paulistas têm razão É bom Vale a pena provar O que? Valei Dando o braço a torcer para os paulistas Ah, eu não tenho essas coisas não De cidade Eu acho que todas as cidades valem Esse negócio Ai, paulista, carioca Também acho Eu acho que o Brasil é maravilhoso É isso aí Queria ter dinheiro e tempo para rodar o Brasil inteiro Porque eu gosto de todo mundo Quem sabe o André Marques dá uma carona para a gente naquele É, seria uma boa Ai, André Marques Olha a gente Já comi Brasil Até a próxima Tchau Já come Rio Se inscreva no canal Deixe seu like E vamos comer Já come Rio Tchau 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 Tchau